Mulher vermelha, movida por grandes sentimentos de amor, amor à vida, à luta, por coragem, por justiça. Rosa Luxemburgo nos inspira todos os dias, inclusive quando nos inspira a não desanimar. Eu costumo chamar de inspiração completa. Rosa, para mim, é isso. Quer dizer, para nós, essa é a nossa rosa, a nossa rosa vermelha, nossa rosa Luxemburgo.